Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos a mais um Boletim Informativo aqui no Alô NSS. Eu sou Ana Paula, sempre trazendo as melhores notícias para vocês. E hoje vamos falar aqui do cartão para negativados com saque de R$ 1.637. Também trarei aqui algumas informações a respeito de mudanças no corte de gastos feito pelo governo. Também a Justiça enviou uma informação a quem tem atrasados a receber do NSS. Vão trazer do Lula, que editou uma medida provisória importantíssima, na qual traz mudanças. Então, se tem muita informação rolando hoje, e eu peço que você assista até o final para você entender cada uma delas. E, claro, explicarei sobre o saque de R$ 1.637 do cartão consignado também. Então, meus amigos, antes eu queria só convidar você que ainda não é inscrito a se inscrever. Ative o sininho de notificação, compartilhe o vídeo. Lembrando que o Alô NSS é um dos maiores e principais canais de previdência social do país. Mas, todos os dias eu estou aqui trazendo o Boletim atualizado para você. Também reforço aí a importância de você, beneficiário, que precisar de empréstimo consignado, pode contar com a nossa equipe. O nosso canal possui uma equipe especialista em crédito. A gente faz toda a intermediação bancária gratuita para você. É um serviço online seguro de graça. Então, quem quiser, chama, que a gente vai aí te auxiliar nessa jornada para você conseguir o crédito em segurança. Tá bom? O recado foi dado. Bora trazer as notícias. Bora trazer as informações. Começa aqui com a primeira notícia, que é um comunicado da Justiça sobre quem tem atrasados a receber do NSS. Alguém aí entrou com a ação contra a Previdência Social? Ganhou na Justiça a ação esse ano e já deu trânsito em julgado? E é o valor da causa de até 60 salários mínimos? Porque se você responder que sim, meu amigo, olha só, Justiça condenou aqui. Condenou não, né? Ela, na verdade, ordenou, na verdade, o NSS a pagar os 2,4 bilhões em atrasados para quem deve. A Justiça repassou os valores através do Conselho de Justiça Federal. Eles liberaram juntos mais de 2,4 bilhões de reais para pagar atrasados de revisões de aposentadoria, pensão por morte, auxílio doença, BPC Loas e também outros benefícios do INSS. O pagamento corresponde a 115.181 segurados, não, processos, com mais de 150.757 beneficiários. O lote tem processos ligados aos benefícios previdenciários e assistenciais. O depósito para o segurado depende, porém, do cronograma, da organização e do sistema de cada tribunal federal. Para saber quando irá receber, é preciso consultar o site do TRF, que é o Tribunal Regional Federal de sua região, onde você entrou com a ação. Em São Paulo e Mato Grosso do Sul, o TRF é responsável da terceira região. O site para consulta é trf3.jus.br. O segurado tem que informar sempre o CPF ou a OAB do advogado da causa ou ainda o número do processo. As quantias serão destinadas ao pagamento de RPV, que são requisições de pequeno valor, de até 60 salários mínimos, equivalente a R$ 84.720,00 esse ano. E os atrasados são pagos em lotes mensais, conforme o mês em que a RPV foi autorizada pelo juiz, etapa também chamada de autuação ou emissão. E é possível verificar a data de emissão no acompanhamento processual, após a ação virar um atrasado. Apenas processos que já transitarem julgado, ou seja, não tem mais possibilidade de recurso para discutir se há ou não direito aquela verba, viram atrasados. Receberá nesse lote mensal quem venceu a ação contra o INSS, conquistou atrasos de até 60 salários mínimos e teve a ordem de pagamento emitida pela Justiça no mês de setembro, mês 9, desse ano de 2024. A data de pagamento dos atrasados depende de quando o juiz mandou o INSS quitar a dívida e de quando a ação chegou totalmente ao final. Os atrasados de até 60 salários mínimos, chamados de RPV, são quitados em até dois meses após a ordem de pagamento do juiz. Valores maiores virão precatórios, que são pagos apenas uma vez por ano. Ao fazer a consulta no site do TRF responsável, aparecerá a sigla RPV para requisição de pequeno valor ou PRC para precatório. Em geral, o segurado já sabe se irá receber por RPV o precatório antes mesmo do fim do processo, porque os cálculos são apresentados no seu processo. Então, consultem porque a grana já foi liberada, tudo bem? Segunda notícia. O Elton Dias, ministro do Desenvolvimento Social, trouxe um comunicado importante. Ele diz que o Bolsa Família e o BPC Loas não terão mudanças no corte de gastos feito pelo governo. Gente, a contribuição da área será com combate a fraudes, afirmou o ministro. Embora não tenha participado da reunião ministerial para tratar do corte de gastos do governo federal, no Palácio do Planalto, o ministro do Desenvolvimento Social, Elton Dias, reforçou que as políticas gerenciadas por sua pasta não serão atingidas pelas medidas em estudo. Segundo ele, não haverá cortes no Bolsa Família e nem no BPC Loas. O que haverá é fraudes de benefícios que serão evidenciadas e, com isso, eles terão economia, porque vai cortar o benefício de quem é fraude, de quem não tem direito, tá bom? Então, ele diz que quem tem direito não terá impacto, o governo continuará pagando. Então, ele tranquilizou aí as pessoas, ele fez uma declaração enviada à imprensa, o Dias disse que o Ministério do Desenvolvimento Social vai contribuir com as contas públicas por meio de combate às fraudes e irregularidades, abre aspas, o Lula continua o mesmo pela sua história de vida, tem total compromisso com os mais pobres e jamais aceitaria cortar um só benefício do Bolsa Família ou do BPC ou qualquer benefício que preenche requisitos legais de uma pessoa ou uma família pobre, e fecha aspas, disse o ministro. Então, algo para tranquilizar, nós estamos acompanhando todos os detalhes e, em breve, eu trago mais novidade para vocês. Agora, uma outra informação. Lula editou uma medida provisória que trouxe mais uma mudança, ou seja, essa mudança vai beneficiar a maioria de vocês, porque ele vai manter a isenção de impostos para medicamentos importados. Então, qualquer brasileiro que necessite de medicamentos importados, saiba que o governo do Lula editou a medida provisória que foi publicada em uma edição extra no Diário Oficial da União, que garante a continuidade da isenção do imposto de importação, incidentes sobre medicamentos comercializados via plataformas, sites e outros meios digitais. A medida provisória mantém até o dia 31 de março de 2025 alíquota 0% para o imposto de importação. Abre aspas. A edição da medida provisória é justificada como medida fundamental para garantir o direito social à saúde, tendo em vista que a incidência do imposto de importação poderia dificultar a aquisição de medicamentos considerados essenciais à sobrevivência, além de contribuir para um ambiente mais justo e transparente. Afirmou aí o Palácio do Planalto em nota divulgada. Fecha aspas. A isenção atinge produtos acabados pertencentes à classe de medicamentos importados no âmbito do regime de tributação simplificada por pessoa física para uso próprio ou individual, cujo valor não exceda 10 mil dólares, ou equivalente a esse valor em outra moeda estrangeira. Ainda de acordo com a medida provisória, as empresas que realizam remessas internacionais por meio dos RTS passam a ser obrigadas a prestar informação detalhada sobre as mercadorias antes da chegada dos produtos ao país, além de recolher os tributos devidos e atender a outros requisitos estabelecidos pela Receita Federal. A adoção dessas medidas agiliza o processo de importação, uma vez que as informações e os pagamentos serão realizados de forma antecipada, reduzindo a burocracia e o custo dos envolvidos. Esclareceu o Planalto. Então, a medida provisória é a 1.236 de 2024. Ela foi editada pelo governo em resposta às dúvidas de interpretação manifestadas por associações de pacientes e profissionais da saúde a partir da lei que institui o programa Mobilidade Verde e Inovação, que é o programa MOVER. E o governo editou a medida provisória também, que complementa ações a produtores rurais no Rio Grande do Sul. Então, está aí mais uma novidade para vocês. E agora, para encerrar o boletim, vamos falar do saque de R$ 1.637,00 do cartão de crédito consignado. Para quem quer o cartão de crédito consignado, gente? É autorizado em lei, pelo INSS e os bancos em parceria, uma margem de 5% do salário reservada para a contratação de um cartão de crédito consignado, onde a dívida em aberto pode ser parcelada na sua folha, limitando o desconto a 5% da sua renda para não comprometer significativamente o seu benefício. E esse cartão é exclusivo. Somente quem é aposentado, pensão por morte, BPC ou servidor público é quem consegue um cartão desse. E o banco, claro, passa por uma análise, mas a maioria consegue, tá? Esse cartão, ele vem com limite alto, que é um limite de 1.6 vezes o seu salário. Esse limite de 1.6 vezes o seu salário, igual quem ganha um salário mínimo que é R$ 1.412,00, estamos falando de R$ 2.250,00 aproximado. Além desse limite alto, o cartão não tem anuidade, ele aceita em todo o Brasil. É bandeira geralmente conhecida como Mastercard ou Visa. Tu vem em programa de fidelidade, ele pode fazer um saque em dinheiro antes do cartão chegar na sua casa, porque o cartão, por ser um cartão consignado, ele não é igual o cartão de crédito comum que chega em uma semana na sua casa. Dependendo da região que você mora, pode demorar meses. Então, muita gente opta, né? Por quê? Por fazer um saque desse limite. O saque é 70% do limite, você não pode sacar tudo. Então, seu limite é R$ 2.250,00. Você não pode sacar o R$ 2.250,00. Você pode sacar apenas 70% do valor. 70% de R$ 2.250,00, dá aproximadamente R$ 1.637,00. Então, esse é o valor máximo que quem ganha um salário mínimo e tem esse limite conseguiria sacar. E o restante do limite, Ana, ele viria com o cartão. Aí você teria que esperar o cartão físico chegar para usar. Aí o que acontece? Se você usa o saque, ah, eu quero o saque, ele cai na sua conta em até 24 horas e ele é parcelado automaticamente na folha. Então, o saque de R$ 1.637,00, ele parcela em 84 parcelas fixas de R$ 49,50,00. A sua margem não é 5% de salário? O salário não é R$ 1.412,00? Então, daria R$ 70,00. Então, por que não está descontando R$ 70,00 de margem reservada? Porque você não usou os R$ 2.250,00. Você usou só R$ 1.637,00. Você usou 70% só do limite. Então, vai descontar 70% só da margem. Aí o restante do limite que chega no cartão, se você usar, vai chegar a fatura para você quitar. Você quitou, não tem desconto nenhum a mais. Agora, se você não quitar, o restante daquela margem, que foi os R$ 20,00, R$ 21,00, que faltou para dar R$ 70,00 no exemplo que eu dei, ele vai ser descontado. Parcelado automaticamente, descontado ali todo mês, sobre a dívida total. Para quê? Para quitar a dívida e não ficar acumulando aquele juros rotativo em cima de juros rotativo de saldo devedor. Porque o seu saldo devedor vai estar parcelado inteiro na sua folha de pagamento. Você não tem que se preocupar que, além do que desconta de você, você tem outra dívida por fora. Não tem dívida nenhuma por fora. O parcelamento é inteiro na folha de pagamento. Então, essa é uma vantagem do cartão consignado. Além disso, você pode optar pelo cartão RMC ou cartão benefício. O cartão benefício, a única diferença, é que ele vem com seguro de vida de graça. Então, esse seguro de vida vem com limite. Limite não, mas um prêmio mínimo de 2 mil reais em caso de falecimento, morte acidental. Ele também vem em um clube de vantagens que permite você ter desconto em várias mercadorias, lojas, parceiras da empresa do seguro. Então, olha que legal. Você pode ter desconto até em farmácia, na compra de medicamentos. Então, olha como é importante. Um benefício gratuito. Então, muita gente também opta por solicitar o cartão sem o saque. Porque aí o cartão chega na sua casa, ele fica como uma segurança. Não é porque você tem um cartão que vai ter desconto. Porque o desconto não é por você ter o cartão. O desconto é quando você usa o cartão e não quita a fatura. Então, vamos supor que você não optou pelo saque. Você quis o cartão só para ter uma segurança. Um dia que acabar o gás, dar uma dor de barriga, você está sem dinheiro, você tem um cartão ali para te ajudar. Você usou o cartão? Ah, passei 100 reais no cartão. A fatura vai vir quanto? 100 reais? Aí você quita. Não que tua fatura vai parcelar esses 100 reais aí na sua folha. Então, ele vai descontar ali no primeiro mês os 70 reais. Aí vai ficar 30 reais faltando. Aqueles 30 reais vai ter os juros ali do mês, que é 2,46 por enquanto ao mês de juros. E aí ele vai descontar os 30 mais os juros na outra fatura, no outro mês. Então, ele já faz o parcelamento ali para você. Ou ele pode parcelar a dívida inteira, né? Ele parcela esses 100 reais em 5 vezes. Aí vai depender do banco. Ele faz o parcelamento ali na sua folha, desconta na folha. Então, pode ser assim também. Então, é importante você saber. Agora, se você quitou a fatura, ah, chegou 100 reais de fatura, que foi o que eu usei, eu quitei. O limite retoma ao que era, né? E você não tem que pagar nada, tá bom? Então, é assim que funciona. Quem quiser o cartão consignado, chama a nossa equipe. Muito cuidado, gente. A gente sempre fala para você se chamar a nossa equipe, porque muita gente está caindo em golpe do cartão e a empresa está solicitando o cartão comum. A pessoa vai lá e usa. Como ela sabe que o parcelamento é inteiro na folha, se ela não quitar, ela opta por não quitar. O que acontece? Não vai descontar nada da folha, porque não é um cartão consignado, é um cartão comum e ela não sabe diferenciar, já que o cartão é tudo igual, né? O físico. E aí ela pega e fica com uma dívida impagável, porque começa a acumular aqueles juros altíssimos, rotativos, que é 15, 20% ao mês. Vira uma dívida, uma bola de neve que você depois não consegue pagar. Então, por isso, tem que tomar muito cuidado. Então, você tem interesse no cartão consignado? Chama a nossa equipe, porque assim a gente vai solicitar corretamente o cartão certo para você. Então, é só chamar. É de graça. A gente não cobra nada por esse serviço. Chama a nossa equipe que a gente auxilia. Um beijo e até logo. Um beijo e até logo.